Companhia dos Pães, padaria, lancheria e confeitaria, encomendas para festas, eventos e aniversários, Rua Santo Cirute 1045, Centro de Frederico Westphalen, Fone 3744-4231, Mercado Longo, o mercado de todo dia, de segunda a segunda, inclusive domingos e feriados, o ponto da economia Mercado Longo, Fone 3744-6968, Restaurante Oliveira, almoço livre e por quilo, de segunda a sábados, festas e formaturas também no Restaurante Oliveira, Fone 3744-1024, Ótica América, as melhores marcas você encontra aqui, joias, relógios, óculos, troféus e medalhas, Rua do Comércio 829, em Frederico Westphalen, Fone 3744-4958, Ótica América, Tibursk Tintas, Fone 3744-1994, revendedor das tintas Luxcolor, tintas Rosicolor, Coral e outras, A Avenida do Comércio, Frederico Westphalen, Fone 3744-1994, Mazoneto, o caminho certo, Mazoneto Peças e Serviços, Fone 3744-2068, Casa dos Rolamentos, Rua Arthur Milani, 247, Sala 8, Bairro Ipiranga, Fone 3744-6737, Casa dos Rolamentos. Atuanet.com.br, Fone 3744-7427, em Frederico. Murilo Pneus, pneus novos para máquinas agrícolas, veículos e para transportes, balanceamentos, geometria, Frederico Westphalen, Fone 3744-7750. A última partida desta noite, quem vai sair com a bola aí é a equipe dos Imortais. Tenta passando aí, Tiagão. Pode passar. Tenta, é um perde e ganha danado, sobrou para o goleiro, agora está sozinho aqui o Remy, ele pode fazer o gol, chutou para fora. Meu Deus do céu. Remy perdeu uma super oportunidade agora para a equipe dos Imortais Futebol Clube SOS e Serviços Gerais. Mike com a bola, vem o Rio Grandense, trabalhando a bola, tocando de lado, de um lado para o outro. Mike ainda, trabalhando, tentou lá na frente com o Ian, deu para trás o jogador número 10, chuta mascado. Era o Ferrazo que estava chutando ali, olha o Remy, o gol, 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 gol. Gol! Dos Imortais Futebol Clube SOS e Serviços Gerais. O número 26, Remy Carnin, estufa Rede, Harold. Para tu ver, quem não faz, leva. E os Imortais começaram mais acuado, jogando, e foram gostando do jogo, gostando do jogo, gostando do jogo, e acabaram perdendo e agora fizeram o seu. Pois é, Harold, o bicho está pegando. É você fazendo parte da FWTV, mande o seu alô para a gente, o seu comentário do jogo. Não importa o que importa, é você participar de qualquer forma, meu amigo, minha amiga. Você que está em casa aí, no seu smartphone, na sua smart TV, no seu laptop, não importa por onde você está acessando a FWTV. Olha o gol! Gol, 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 gol. Do Rio Grande. O Rio Grande chega lá com o jogador número 6, Ian. Ele é habilidoso, ele é rápido, e numa jogada bem trabalhada, uma movimentação, Harold, que deixou tonta aí a equipe dos Imortais Futebol Clube. O Rio Grande busca o gol de empate, Harold. Olha, Imortais, quem mostrava mais jogo era o Rio Grande, mas o Imortais estava jogando em cima dos jogadores. Acabou que o Rio Grande tentou, tentou e foi lá e fez o seu empate um a um. Imortais um, e o Rio Grande também um. Olha aí, se abriram, tocou lá o Mike, sobrou a bola para ele de novo, caiu, pediu a falta, não deu. Termina a primeira etapa. Final da primeira etapa desse super jogão, Imortais Futebol Clube. SOS Serviços Gerais versus Rio Grandense Futebol Clube. Num oferecimento sempre. Segundo tempo começando neste momento. Um a um, o jogo é bom demais aqui no Ivanildo Gazzoni. Nesse momento o Lediano com a bola tentou deixar ali para o Calegari, não conseguiu, né? É, não conseguiu. Quem está com a gente também é o Rafael Somavila. Grande abraço ao Rafael Somavila. Andrei Luiz Fernandes, opa! Gol! Gol, 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 gol! Gol, é isso da equipe aí, 12 mortais futebol clube. Acabei olhando os recadinhos aqui, me passei, não consegui ver direito esse gol. Me conta aí, Harold. 26 que fez o gol, Tiagão. O número 26, Reni, Reni. Goleiro, linha agora Vai pro tudo ou nada A equipe, olha o toquezinho Tentou o toque de letra, não é assim meu filho Não faz isso meu guri Vem pra cima agora com tudo A equipe do Rio Grandeiro pode fazer o gol Pra fora Não tem condições Faltando um e quarenta O jogo é dramático, dois a um Pros imortais, olha lá Quase surpreenderam o goleiro Linha Deu uma casquinha lá O Reni ia ser o terceiro dele Olha o Mike limpou Chuta o gol Gol, 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 gol Gol O Rio Grandense Chega ao gol de empate Uma jogada individual De Mike pela ponta esquerda Ele chutou cruzado Numa infelicidade Do jogador número 4 Leonardo Maia Desviou nele E foi pro fundo das redes O empate veio, Harold Dois segundos Pra terminar 2x2 Agora Lançou o goleiro Olha aí, pode fazer o gol Não pode mais Final de partida Aqui no ginásio Ivanildo Gazzone Um jogo muito 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 emocionante Zandra Almeida Também está com a gente O Nando Dizendo o seguinte Show de bola Transmissão Ao vivo Da FWTV Valeu Nando Tudo de bom pra você Companhia dos Pães Oito Restaurante Oliveira Almoço livre e por quilo De segunda a sábados Festas e formaturas Também no restaurante Oliveira Fone Três sete quatro Quatro dez vinte e quatro Ótica América As melhores marcas Você encontra aqui Joias Relógios Óculos Troféus e medalhas Rua do Comércio Oitocentos e vinte e nove Em Frederico Westphalen Fone três sete quatro Quatro quarenta e nove Cinquenta e oito Ótica América Tibursk Tintas Fone três sete quatro Quatro dezenove Noventa e quatro Revendedor das tintas Luxcolor Tintas Rosecolor Coral e outras Avenida do Comércio Frederico Westphalen Fone três sete quatro Quatro dezenove Noventa e quatro Mazoneto O Caminho Certo Mazoneto Peças e Serviços Fone três sete quatro Quatro vinte e sessenta e oito Casa dos Rolamentos Rua Arthur Milani Duzentos e quarenta e sete Sala oito Bairro Ipiranga Fone três sete quatro Quatro Meia sete trinta e sete Casa dos Rolamentos Atuanet ponto com ponto BR Fone três sete quatro Quatro sete quatro Dois sete Em Frederico Murilo Pneus Pneus novos para máquinas Agrícolas Veículos E para transportes Balanceamentos Geometria Frederico Westphalen Fone três sete quatro Quatro setenta e sete Cinquenta